Ano eleitoral chegando, para além do rombo, para além da completa destruição da credibilidade do país, do aumento da miséria, da fome, da desigualdade social, promovida por Jair Bolsonaro, sua negligência. Primeiro, sua máquina imparável de imprimir dinheiro. O Banco Central expandiu, sob a gestão de Bolsonaro, a base monetária, quantidade de dinheiro em circulação em 50%. Para além disso, a aprovação ainda de uma PEC da pedalada para aumentar o valor de emendas para o Centrão, para aumentar a verba que o Bolsonaro tem para comprar voto. Mas para além disso, o governo teve a coragem de enviar um projeto de lei orçamentária. Para quem não sabe, o rito pelo qual passa o orçamento no Congresso Nacional começa com o Poder Executivo, começa com o Presidente da República, primeiro com o envio de uma lei de diretrizes orçamentárias, como o próprio nome já diz, é uma lei de diretrizes, de direções, de caminhos, de balizas que o orçamento deve seguir. A gente ainda não fala em valores na LDO. E depois da aprovação da LDO, mais ou menos no meio do ano, ali em julho, o governo manda para o final do ano o projeto de lei orçamentário anual. E a gente recebeu, o governo teve coragem de enviar um projeto de lei orçamentário, com os números que eu vou tratar aqui com vocês. Logo depois, claro, que você fizer aquele contingenciamento de emergência, nos recursos destinados ao botão de se inscrever aqui no canal, no sininho, para você receber as notificações. Lembrar que tem um livro novo aí já à venda para você, o Manual de Debate Político, como vencer discussões políticas na mesa do bar. Então, adquira já o seu livro imediatamente, isto é, uma ordem. Se você não fizer isso, o ministro Alexandre de Moraes estará enviando a Polícia Federal para a sua casa. Um abraço para o grande ministro Alexandre de Moraes. Muito bem, o orçamento enviado pelo governo de Jair Bolsonaro, pasmem, para a comunicação do governo é de 3 bilhões e 600 milhões de reais. 3 bilhões e 600 milhões de reais. Vamos comparar com o orçamento, vou pedir para o editor para colocar na tela, para a gente ficar com muita clareza, né? Comunicação, 3 bilhões e 600 milhões de reais. Esporte e lazer, as políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do esporte, que é uma medida de saúde preventiva, também é uma medida de ascensão social, sócio-educativa, também é uma medida de educação, desenvolvimento da formação física e mesmo psíquica do jovem, do adolescente, o investimento é de 302 milhões de reais. O investimento em energia, lembrando que 2022 é ano de crise hídrica, é ano de crise energética. No Brasil, especialmente no Brasil, pela negligência que o governo Bolsonaro teve de até agora não começar uma campanha decente de economia de energia, que a gente vai precisar para 2022, e de ter demorado para acionar as usinas termoelétricas, o que fez com que agora a gente tivesse que ligá-las todas no máximo, aumentando ainda mais a nossa conta de luz. O investimento em energia vai ser, nesse ano de crise energética, de 1 bilhão e 700 milhões de reais, ou seja, menos da metade daquilo que vai ser aplicado em comunicação, daquilo que o governo vai utilizar do seu dinheiro para fazer uma propaganda que o governo que você conhece, que você já convive no dia a dia, é bom para dizer que ele vai basicamente pegar o seu dinheiro para dizer que um serviço prestado com o seu dinheiro e prestado para você com o seu dinheiro é bom, porque eles estão fazendo uma propaganda com o seu dinheiro para falar sobre a qualidade do serviço que é prestado com o seu dinheiro. É basicamente o governo pegando o seu dinheiro para fazer propaganda própria, propaganda eleitoral. Investimento em saneamento mais vergonhoso ainda. Para quem não sabe, a gente tem um número assustador medieval de saneamento básico. 50% dos brasileiros não têm acesso ao saneamento básico. Muitas vezes não têm acesso a água potável, muitas vezes não têm acesso a um sistema de esgoto. Precisa jogar os seus dejetos, precisa jogar aquilo que produz no banheiro ou num rio, num curso d'água mais próximo, no quintal, na rua. Enfim, uma situação que é realmente uma calamidade pública e o governo, o investimento do governo vai ser 350 milhões de reais. Pegar outro orçamento como referência em cultura, né? Todo o investimento do país em música, todo o investimento do país em artes, todo o investimento do país em promoção de cultura para comunidades carentes. Enfim, todo esse investimento vai ser de 1 bilhão e 600 milhões de reais, também menos da metade daquilo que vai ser utilizado para comunicação. Então, é realmente um orçamento vergonhoso que nem disfarça as suas intenções. A gente vai ter mais dinheiro para a emenda parlamentar, a gente vai ter mais dinheiro para a compra de voto com orçamento secreto para o centrão do que gastos com segurança pública, né? Justamente o sujeito que era o cara da segurança, não sei o que, não sei o que lá. Não só acabou com o Ministério da Segurança Pública, né? Agora a gente tem o Ministro da Justiça que não entende nada de segurança pública, né? Conduzindo, que aliás, nunca conduziu uma investigação na ponta, né? Sentindo o calor do momento, sempre foi um delegado burocrático, né? O delegado que o jargão ali, a gíria da Polícia Federal, chama de delegado de cativeiro, né? O cara que só fica preso, empapelado, só entende de rito burocrático, mas não entende nada de investigação na ponta. Não tem nenhuma experiência na segurança pública na ponta. Esse sujeito que comanda o nosso Ministério hoje, ainda que ele fosse alguém competente, o que não é o caso, ele sequer tem os recursos para fazer os investimentos necessários. E mais do que isso, né? Nem sei se seria bom ele ter todo esse recurso, o recurso necessário para gerir a segurança pública do nosso país, porque o recurso que ele já tem, ele já utiliza da pior maneira possível, que é desviar o dinheiro dos estados, eu já fiz um vídeo sobre isso, desviar o dinheiro dos estados para mandar para o Distrito Federal, que é o lugar em que os policiais já têm a melhor remuneração, já têm os melhores equipamentos, já têm as melhores condições de trabalho do país inteiro. Muitas vezes recebendo o dobro ou o triplo daquilo que o policial recebe no estado de São Paulo, por exemplo, né? Estado de São Paulo, todo mundo fala estado rico, né? Cheio do dinheiro, não sei o que, não sei o que lá, é o estado em que a polícia militar tem o menor salário do país inteiro. Do país inteiro, a polícia militar de São Paulo, o maior efetivo, o responsável pela maior população do país, é aquela que tem os piores salários, muito piores do que qualquer policial, qualquer delegado do estado de São Paulo recebe menos do que alguém que está no início da carreira policial no Distrito Federal em Brasília, mas a preocupação do ministro da Justiça são as eleições do ano que vem, que ele deve disputar algum cargo, não sei se pro Senado, não sei se pro governo, se é pra Câmara dos Deputados, se é pra ser deputado distrital, não sei, mas algum cargo o ministro da Justiça vai disputar e ele já está trabalhando, alimentando suas bases eleitorais com dinheiro público. Enfim, o orçamento é uma verdadeira vergonha. Sabe-se lá o que vai acontecer ainda com o fundo eleitoral, é um outro ponto que eu estou permanentemente atento, uma tentativa de aumento do fundo eleitoral dos já absurdos 2 bilhões de reais. Aliás, sempre bom lembrar, Bolsonaro mente, o Bolsonaro diz que ele é obrigado por lei a mandar no mínimo 2 bilhões de reais para o fundo eleitoral. Isso é mentira, e é uma mentira que já foi desmentida pelo próprio Ministério da Economia, a requerimento de minha autoria, eu fiz um requerimento de formação, falei Ministério da Economia, qual que é o mínimo? Calcula aí o mínimo que a lei exige que vocês precisam mandar pro fundo eleitoral, o Ministério da Economia falou 800 milhões. Falei Câmara dos Deputados, calcula o mínimo, Câmara falou 800 milhões. TSE, calcula o mínimo, TSE falou 800 milhões. Todo mundo falou 800 milhões, ou seja, tá muito claro pra todos os órgãos, né, de fiscalização, de controle, da administração pública, que o mínimo é 800 milhões, mas o Bolsonaro quer dar esse bônus de 1 bilhão e 200 milhões. Salva a surpresa, hein? Salva o baile ainda, que a gente ainda não tem dúvida de que vai ter a tentativa de aumento desse valor de 2 bilhões ainda pras eleições do ano que vem, já que se teve aumento pro orçamento secreto, se teve pedalada pra PEC dos Precatórios, por que não aumentar recursos pra campanha eleitoral? Conheço bem a mentalidade do pessoal daqui, é exatamente isso que vai acontecer com a anuência e com o apoio de Jair Bolsonaro, que tá sendo cafetinado pelo próprio filho, Flávio Bolsonaro, né, que tá negociando a filiação do Bolsonaro a algum partido, que em contrapartida lhe dê fundo eleitoral, dinheiro público pra ele fazer campanha, dinheiro que ele disse que nunca utilizaria, apesar de ter usado na sua carreira e dos seus filhos terem usado também. Música 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 Música